Quatro homens foram presos ontem em São Paulo, sob a suspeita de integrar em uma quadrilha especializada em roubo a condomínios de alto padrão em várias cidades do Brasil. Um dos suspeitos já era procurado pela justiça por outros crimes. A investigação revelou que os suspeitos invadiam as casas de alto padrão em condomínios nas cidades de Barretos, Leme, Marília e Bauru, no interior de São Paulo, e também em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Recife, em Pernambuco e Maceió, em Alagoas. Segundo os relatórios policiais, uma quadrilha organizada utilizava carros disfarçados para acessar a residência durante o planejamento cuidadoso de seus roubos. Eles escolhiam os momentos em que as casas estavam vazias e se preparavam com ferramentas para abrir portas, além de estarem armados, caso encontrassem alguma resistência. Após um roubo em Alagoas, onde quatro suspeitos foram detidos, a polícia conseguiu mapear como a quadrilha operava e como escolhiam suas vítimas. A investigação revelou que eles tinham acesso a um banco de dados com informações detalhadas sobre as finanças e os empregos das pessoas que visavam. Para monitorar as vítimas, os criminosos usavam um sistema semelhante a um call center, fazendo chamadas automáticas diárias para verificar se alguém estava em casa. Esse passo era crucial para planejar os roubos. Os presos enfrentarão acusações de roubo, furto e participação em organização criminosa, enquanto a polícia continua investigando para identificar e prender outros membros da quadrilha.